Música Beleza, aqui é o meu primeiro vídeo né Eu sou o Lloyd1, trazendo o primeiro vídeo aí do canal LloydsBR Eu ia fazer vídeo de parceria com uma pessoa, só que ela não pode participar Então só eu vou fazer isso, tá bem? Bom, vamos começar né Fazer vídeo de Minecraft Pocket Edition Obviamente né, vocês já devem ter visto Então vamos lá, eu já peguei algumas madeiras aqui né E tipo, é a primeira vez que eu jogo Minecraft Pocket Edition Porque eu só jogava no PC né Mas eu vou começar o canal no Android mesmo Tá bom, temos que fazer Madeira Pronto Vou fazer uma crafting table E vou fazer 4 sticks Pronto Agora nós temos aí no crafting table É minha irmã gritando aí galera Não sei se vocês ouviram Minha irmã gritando aí Mas tá bom né Vamos começar aqui Vamos fazer uma espada ou o que? Não, vamos fazer uma picareta né Melhor Pronto, vamos fazer uma picareta E... Vamos pegar mais madeira né Pra fazer uma mini casinha aqui Tá meio bugado esses botão aqui Pelo amor de Deus Pegando aqui umas madeirinhas aí Pra fazer Nossa primeira casa Não vai ser uma casa tão grande né Porque senão Vai... Vai... Já vai escurecer Já vai pegar bicho Já um monte de bicho Já vai ter uma... Apocalipse zumbi daqui a pouco Então não... Não precisamos de uma casinha tão grande assim né Tá bom Agora é... Vamos fazer as madeirinhas Papapu O máximo que a gente puder Tá dando umas travadinhas aqui Ou sei lá Ou é uns bugs aí Que... Eu não sei Porque eu tô no segundo andar da minha casa Daí no segundo andar da minha casa Não tem internet Só que eu não tô jogando em servidor Então... Cara Como assim Mas tá bom Vim fazer aí uma... Uma casinha aí Tá tendo um churrasco... Um churras Um churras né Lá embaixo Então Não liguem Pelo que vocês estão ouvindo né Primeiro vídeo ainda né Eu... É primeiro vídeo Primeiro vídeo Ninguém tem que reclamar não Tô brincando Vocês não gostariam de verdade mesmo É um problema né É... Tá vendo os bugs? Ó... Tá vendo? Tipo... Eu quero andar Só que eu não consigo mano Tá ligado? Isso é por causa da internet Só que eu não tô jogando em servidor Né Tô jogando Minecraft normal Tô fazendo uns barulhos estranhos isso aqui né Porque eu não sei né Galera O vídeo não vai ser tão grande Porque como é o primeiro vídeo Eu não tenho muita ideia pra fazer né Então não vai... Ele não vai ser tão grande Aí ó... Olha os bugs véi Olha Filho Tudo bem? Galera Desculpa aí É porque... É... Tavam me chamando aqui Eu tinha que fazer uns troços lá Mas eu já voltei né Vamos continuar aqui? Bom Como eu tava falando Eu não vou fazer uns vídeos tão grandes Porque... Quer dizer Não Eu não vou fazer um... Hoje Eu não vou fazer um vídeo tão grande Porque... É o meu primeiro vídeo Não tem tanta coisa pra fazer né Bom Vamos pegar minha madeira aqui Deixa eu fechar esse troço aqui né Pra ficar melhor pra vocês aí Mano Tá quase escurecendo mano É melhor a gente ir rápido 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 Ainda precisamos pegar pedra hein Ainda bem que eu já fiz uma picareta Eu vou ter que fazer uma espada também Eu vou fazer de pedra Óbvio né Mano Quando vocês começarem o Minecraft Nunca fazem É... Espada... Espada de madeira Nunca fazem Lixo de ouro Elas são espadas muito lixas No começo Quando você começar o Minecraft Faz espada de... De pedra mano Faz espada de pedra no começo Depois Você faz uma de ferro Pra você melhorar um pouco Depois quando você tá tipo Prof... Profissional Você faz de diamante Porque diamante é o melhor cara Espada de diamante é muito zica Véi Vamos mandar uma pessoinha aqui ó Tá bom Vamos logo Se não vai escurecer e... Ferrou o bagulho Ferrou Ele tem que fazer uma porta Ah galera Deixa eu quebrar essas terras aqui ó Porque... É... Pronto aqui Pra os bichos não pularem né Tá pra eles entrarem Dois blocos já tá bom Dois blocos de altura Não pra uma casa não né Mas só pra ser um abriguinho de comecinho Galera Eu acho que eu vou ter que... Não vai fazer uma porta não Aí ó Ó o bug Olha lá véi Como isso? Como isso pode acontecer véi? Não véi Não Me explica Me explica Que bug é esse agora? Ó tipo Eu clico Clico Aperto Seguro Não vai essa bagaça Vai bagaceta Mano Não Não O que que eu mereço pra fazer? O que que tá acontecendo? Ah mano Esquece Deixa pra lá né O que que tá acontecendo? mas galera mas galera eu acho que eu acho que o vídeo vai ficar por aí mesmo esse foi o meu primeiro episódio da série e também primeiro vídeo canal LloydsBR então espero que vocês gostem aí e e tomara que o canal cresça, cresça bastante mesmo e pra melhorar o canal e trazer muito mais vídeos pra vocês e vídeos também no PC né so good to be back e aí e aí e aí